Eu vou discutir sobre o novo episódio. Eu esqueci de ter o episódio mudado aqui hoje. Deu 70.2, deu 71. E eu esqueci de ter o 70.3 aqui atrás nas minhas falas. Eu vou contar o meu Cameraman e eu falo, qual é a data aí? Eu vou contar o meu Cameraman no próximo episódio, 72. Só falo se inscrever. Só se inscrever. Mas galera, a data foi ser... Peraí, que dia é hoje? Tem um dia que foi 15, e dia 17. Então galera, tem dia 17. É a madrugada de sábado. Início de domingo. Então se tá aí nesse domingo, ainda... Início de 13, eu já devo ir lá. É uma coisa que eu quero deixar claro. Não gostei de que tava aparecendo. Eu acho que os agentes exploram da luta entre os Asas e o G-Man. Depois de ser descobertos e mortos. Como na cena extra do episódio do... É a cena extra da Fisa 1.23. Essa aqui, diferente da Fisa 1.23, as imagens vão chegar nas mãos da existência. Pô, pelo menos eu acho que vai ser focado nisso. O episódio não vai ser inteiro disso. A gente tá bem certinho qual que são os horários. É que no meu canal, você pode estar ligado aqui. Se inscrever no canal. E ativar logo esse sininho. Pulei bastante parte do episódio. Pra vocês estarem vendo essas partes aqui, galera. E um motivo... Quer dizer, uma coisa que eu acho que vai acontecer. O fim do G-Man, galera. Todo mundo tá falando sobre isso. E galera, sim, é o fim do G-Man. E já pode considerar que é o fim do G-Man. Não tem nenhuma esperança de vida do G-Man. Literalmente, aqui é só enterrar a cova do G-Man. Porque já está lá. Sem zoeira, tá, galera? Então, meio que seja. Os episódios... Ainda foi que o mundo prometeu que ia sair mais rápido. Não tá saindo rápido. Porque o estresse depois dos 70. Foi tão grande. E aí, que eu vou te deixar isso claro. Foi tão grande o estresse. Que ele começou a passar 71 minutos. Mas foi só o episódio 2. E aí, que ele conseguiu fazer rápido. Agora, o episódio 72, ele já tava exausto. Porque ele foi o episódio 70 e 71. Então, ou seja, ele passou no episódio, deixa ele ir mais exausto. Então, ou seja, não tem tempo que eu puder só trabalhar nisso. Porque amanhã eu já sei. Porque o episódio já tá pronto. Tá pronto. Vamos ver aqui pro episódio 70. A gente continua falando. Galera, vai ter episódio que vai ter mais ou menos o tempo do episódio 70. Só que, óbvio, que não vai ter três partes. Mas, galera, o próximo episódio vai estar insano. Caluta A3G Man. Se isso não acontecer, é porque o episódio não é tão insano assim. É só um episódio de spoiler. De leaks. E também que o episódio 73 pode mudar o raciocínio da história. Porque o episódio 74 pode traduzir um novo membro para ajudar a resistência. Ou ele vai traduzir um novo Skibit. E como a resistência já tá pressionando os Skibits na entrevista com a Elite Cameraman 6. Que na real a resistência não tem nenhum plano de recuar. Eles não vão recuar. E vão continuar na luta. Então, provavelmente, o que causa do futebol vai inserir a um novo Skibit. Eu não vou deixar de lado. Porque o da fã que falou que vai ter outra facção que vai ajudar a resistência. Vai ser uma facção inimiga dos Skibits, inimiga dos Aces e inimiga da resistência. Vai ser uma facção dentro da resistência. E, galera, é uma grande honra estar falando desses episódios. Porque o próximo episódio, ele vai ser um show de bola. Por que ele vai ser um show de bola? Mesmo não aparecendo em chicas. Vai que a brilha astros e gemena aconteça, né, galera? E, assim, a gente tem essa briga e o episódio de ser brabo. E, galera, se não sair de domínio... E, galera, se não sair de domínio... Se não sair de domínio... Se não sair de domínio... Se é segunda ou terça. Isso, com o rolo Que realmente O Defendibon gosta Ele só tem final de semana E ele vai soltar logo domingo Pronto Mas essa é a madrugada do sábado De início de domingo Hoje já saindo Ou pro meio da tarde Eu não era mesmo no caderno E galera, passou uma cena Que eu vou colocar pra vocês aqui Essa cena Muito legal Nenhuma teoria O Defendibon disse Na entrevista O Defendibon falou que nenhuma teoria Chegou A ser teu episódio Completo Mas olha assim A nossa teoria não vai ser teu episódio completo Assim não vai ser até uma parte do episódio Pode ser que uma parte Seja a seu SG-MN E a matéria entre a SG-MN Tem um minuto, dois minutos Então galera, dá pra aprovar o próximo episódio Quer dizer, aprovar o próximo episódio Quer dizer, aprovar o próximo episódio Não né Quer dizer, vamos aprovar ele sim Porque ele se encaixa na classe A Ou seja, ele seria melhor do que o episódio 69 parte 2 E um pouquinho melhor do que o 57 Eu sei que o 57 foi bom Mas esse episódio 72 tem potencial de superar E com certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza O 73 e até na classe S O 71 O 71 O 71 O 71 e o 71 Ele fica na classe A Vamos ver Os outros que saíram Tipo O último episódio que saiu foi o 71 Então ele se enquadra na classe A Também galera Explanho bastante desse episódio Não é pouca coisa É O Cameraman já quer tirar além Não galera Eu esqueci de dobrar os vídeos De meses atrás Com o episódio 67 Eu vou colocar eles aqui de fundo Então seja O Cameraman Tá achando que o episódio vai sair sóbrio Mas vai sair domingo E o Espíritu Já tá na madrugada Ele sabe no início do domingo Cara Então galera Se a resistência Eu não tenho nenhum plano de recuar E estão pensando no Tesskibitz Tem uma grande chance do Aster No próximo episódio Ele tá com o Tesskibitz E o Tesskibitz Exterminar os agentes Da resistência que estão por ali E alguns agentes fugirem Eles devem estar no container Tem uma grande chance de isso acontecer E tem uma grande chance do Aster Dos Aster Dos Aster Dos Aster Dos Aster Dos Aster Batalharem Contra o G-Man E os Aster E exterminar os agentes E outros agentes Que estavam ali de volta Irem embora Só que não viu o container Pra mim galera O container O container Está no episódio 72 É bem provável A gente vai ver o container Passando por ali Com certeza E se a ideia deles Da resistência Não é recuar E se ir pra cima A gente já vai entender Então o próximo episódio Que vai ter Três, quatro minutos Galera Não vai ser episódio qualquer Vai ser Um dos melhores episódios Aqui ó Teve um nível contra o G-Man O G-Man Achar que é Sexta Que é madrugada de sexta E no fim de sábado Sendo que é madrugada de sábado E no fim de domingo Que é O dia Que o episódio Setenta e dois Chega E também Chegou o fim Desse vídeo Então esse foi o vídeo E espero que tenham gostado Se gostou Deixe o like Se inscreve no canal Ative o sininho E fui Tchau 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 Tchau